Música Pela linda criatura bonita, tem menina, tem mulher Despegue no seu rosto de pé, tem menina, tem mulher Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade E pela sua capilera, a verana, o casco está a saudade Pela linda criatura bonita, tem menina, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade E da sua capilera, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade Apenas a manhã, a verana, o casco está a saudade Pela sua terra e verão perder, pelos raios desse sol e mar E pelo fundo seu corpo se der, pelos raios desse sol A terra da banheira, na terra e a mar, traz pra estação do mar A terra da banheira, na terra e a mar, traz pra estação do mar A terra da banheira, na terra e a mar. A terra da banheira, na terra e a mar, traz pra estação do mar A terra da banheira, na terra e a mar, traz pra estação do mar A terra da banheira, na terra e a mar, traz pra estação do mar A terra e a mar, traz pra estação do mar A terra e a mar, traz pra estação do mar A terra e a mar, traz pra estação do mar